Bem-vindo a nossa incrível coleção de miniaturas de caminhão. Se você é apaixonado por caminhões ou procura um brinquedo divertido e colecionável, então está no lugar certo. Os caminhões em miniatura são feitos com materiais de alta qualidade e são cuidadosamente detalhados para parecerem exatamente com os caminhões reais. Com cada peça da coleção, você terá a oportunidade de explorar os diferentes tipos de caminhões, desde os clássicos até os mais modernos. Cada brinquedo é construído para ser durável e resistente, para que você possa brincar sem se preocupar com desgaste excessivo. Além disso, cada caminhão é projetado para ser colecionável, para que você possa exibí-lo com orgulho na sua prateleira. Com a coleção miniatura caminhão, a diversão é garantida. Se você está procurando um presente para si mesmo ou para um amigo apaixonado por caminhões, os brinquedos caminhões são a escolha perfeita. Junte-se a nós e comece sua própria frota de caminhões hoje, e para adquirir o seu. É só clicar em mais, no link abaixo do vídeo na descrição. E aí 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 Para você que gosta de miniaturas e brinquedos, Aqui no canal Minisur, você irá encontrar sempre um vídeo novo com várias miniaturas colecionáveis. Se você gostou do canal, se inscreva e ative as notificações, para receber sempre um vídeo novo com novidades, para adquirir miniaturas ou brinquedos, clique no link abaixo do vídeo na descrição.